Olá, meus amores! Tudo bom, gente? Iniciando aqui mais um vídeo aqui pro nosso canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo do meu dia, isso mesmo, agora é umas 10 horas da manhã. Gente, eu tenho muita, muita, muita roupa pra lá lá. E aí, né, eu dei uma ajeitadinha no rosto, né, desculpa por essas manchas, é porque eu estou grávida, né, de 7 meses, isso mesmo. E aí eu vou ver se eu gravo um vídeo, né, falando referente à minha gravidez, diário de gravidez, que fala, né, que eu não sei gravar essas coisas, mas a gente aprende. Mas faz parte, né? Então, antes de qualquer coisa, eu já quero pedir, meus amores, por favor, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho, tá? E vem fazer parte dessa nossa família maravilhosa que está crescendo cada dia mais, graças ao meu bom Deus, né? Deus maravilhoso. Como estamos de quarentena, não podemos sair de casa, lógico, né, gente? Às vezes precisamos ir no mercado urgentemente, mas se a gente pode ficar em casa, vamos evitar, né? Que é a melhor coisa que a gente faz, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que isso vai acabar logo, logo, e a gente vai viver em paz e se reencontrar todo mundo, né? Querendo ou não, já tá fazendo falta uma rua, né? Mas é isso, gente. Ó, vou passar a maquiagem, um negocinho só pra dar uma disfarçada, né? No rosto. E vou gravar meu dia pra vocês, né? Hoje, gente, hoje é quinta-feira, dia 9. Gente, eu não sei se vocês acreditam que eu tô perdida, até no dia é isso mesmo. E aí eu vou fazer as coisas aqui, vou limpar a casa, lavar a roupa, vou ver o que que eu vou organizar. Tô querendo colocar uma cortina na cozinha, vamos ver se vai dar certo, né? E aí eu vou gravar tudo, tudo, tudo pra vocês. Então esse vlog, gente, vai tá maravilhoso. Vai tá muito, muito, muito legal. Não perca, assista até o final pra vocês me ajudarem. Assiste os anúncios, tá? Vou tá deixando o meu Instagram aqui também, pra vocês que estão me acompanhando por lá. Eu também tenho um grupo no WhatsApp, quem quiser participar também, Recomeço da Mari. É só entrar lá, tá? E falar comigo. E é isso, chega de enrolação. Vamos começar o nosso vídeo do dia de hoje, né? Abençoado por Deus. Então, gente, aqui, ó. Roupa a gente tá tendo com força. Eu tava sem sabão. E aí eu consegui comprar um sabão em pó. Tix ontem, né? Minha mãe me emprestou o dinheiro pra me comprar. Quando eu recebi, eu dava pra ela o dinheiro. Mas graças a Deus que ela me emprestou. Se não, não tinha nem roupa da faca, vamos pra lavar a roupa. Aqui tá cheio de roupa, gente. Tem roupa minha e roupa do neném. Vou separar, tá? E vou lavar um pouco hoje. Porque tem muita roupa. Muita mesmo. Vocês estão vendo, né? Graças a Deus, ele ganhou bastante roupinhas. E aí, hoje, eu vou lavar as minhas e as do neném. Eu vou deixar um dia específico. Pra mim tá lavando, pra mostrar pra vocês, tá bom? Porque logo, logo o neném nasce, né? A médica disse que até o máximo dia 10 de junho, ele vem, né? Vai ser uma cesariana. Em nome de Jesus, vai vir com muita saúde, muita paz e muito amor. Eu creio em Deus. E é isso. E aí, vocês vão me acompanhando. Eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu for fazendo no meu dia. Então, vamos lá. E aí, vocês vão me acompanhando. E aí, vocês vão me acompanhando. Oi, amores. Voltei aqui, gente. Olha o tanto de roupa. É porque o Miguel e o Gabriel ganham muita roupa. Essas roupas do Gabriel eu não vou lavar hoje. Vou ver se eu lavo só a do Miguel e a minha, tá? E aí, ó. Tanto que tem época que tem lençol. Tem roupa. Ai, gente. Meu Deus. Tem toalha, né? E aí, eu vou lavar minhas roupas. E a do Gustavo. A do Miguel, Gustavo. A do Gabriel, eu vou deixar pra próxima lavada e eu lavo. Mas é isso, gente. Olha como que tá. Meu Deus. Vamos lá, né? Pra gente dar fim logo. Tchau, tchau. 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 Tchau 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 Oi amores, voltei aqui, gente Então, por enquanto que a roupa Tá batendo lá, né Já é meio dia O que eu vou fazer, gente Vou fazer um suco, né E vou pegar E vou fazer uma... um frango Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem Ó, eu vou fazer o que? Tem esse feijão aqui, eu vou pôr pra descongelar ele Vou pegar esse frango Vou descongelar Gente, não repara, tá? Minha geladeira é um pouquinho vazia, tá? Mas amém, glória a Deus O importante aqui tem de comer Ó O que eu vou fazer agora? Aqui é peixe, tá? Aqui é frango Aqui é um pedaço de bacon Que é pra mim fazer um feijão e deixar pronto já pra gente comer Que aí eu faço um bacon melhor, né Aqui é frango já... É coxinha Que já tá tudo empedradinho Então, amores Aí aqui tem um feijão E aqui tem um alho É, eu comprei um alho só, gente Mas amém E aí o que que eu vou fazer? Eu vou... Vou ver se eu consigo fazer um tempero com esse alho Vou pôr pra descongelar esse feijão aqui Fazer um arroz pra gente almoçar Então, amores Aí tem essa louça aqui pra lavar, né? Que é a nossa realidade Tá louça suja Eu vou lavar agora Peguei um sabão lá com a minha irmã Que ela tinha desses aqui, ó Maravilhoso Que a sogra dela trouxe muito bom Muito, muito bom Ela faz um sabão maravilhoso E aí eu vou descongelar Esse... Frango Esperar descongelar esse feijãozinho Vou fazer um suquinho E... Uma comida bem simples, né? Pra gente almoçar E vocês verem aí, tá bom? Deixa eu limpar essa pia aqui Vamos lá, amores E aí... E aí... E aí... E aí... We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I'm I never made it But I know what it takes I'm motivated By a mix of emotion Got my statement And I'm reading it slow So I can understand it fully Appreciate my standing Go out of this world And right on time I'm never in my life Have I seen the sky light up like this I'm far away from earth And I want to know if you exist Mission Control Do you read me? Send me my coordinates Make me Mission Control Am I drifting? Tie me to someone who would love me Oi, amores Voltei aqui Vou mostrar pra vocês Ai, como eu tô cansada, gente Mas amém Miguel tá ali, já dei banho nele Já dei uma madeira pra ele Agora eu vou pôr ele pra dormir, tá? Aí eu limpei aqui o chão, ó Já limpei tudo aqui no quarto, né? Como vocês sabem Vai, senta direito Senta Neném Aí, gente Aqui na cozinha Eu limpei tudo Tem só uma loucinha ali pra secar E guardar Fogão já limpei Lavei a roupa Já tá ali, ó Danquinho ali A roupa do bebê, tá? Do Gabriel Que eu vou lavar essa semana Porque tem que lavar, né, gente? Já tá na hora E aí, tá ali porque Eu separei das roupas Minha e do Miguel Já lavei tudo, gente Levei lá pra cima As roupas pra centrifugar E A casinha já tá limpinha Graças a Deus Vou virar a câmera Pra finalizar o vídeo com vocês, amores Oi, amores Então, gente Virei aqui pra finalizar Gente, eu tô tão, tão cansada Lavei o quintal todinho Lavei a roupa Ainda tem roupa ali fora, gente Vocês acreditam pra centrifugar? Isso mesmo Ainda tem roupa Pra centrifugar Agora deve ser umas quatro e pouco Cinco horas, sei lá Nem sei que hora que é agora E aí a gente almoçou Eu terminei de limpar Agora, gente Eu tô mega hipocansada Tô sentindo até dor, sabia? Mas amém, amém Graças a Deus eu terminei Vou tomar um banho bem quentinho agora E vou deitar um pouco com o Miguel Pra pôr ele pra dormir E pra me descansar um pouco, né? Eu não deveria fazer tudo de uma vez Mas eu fiz, gente Porque se eu não fizer Não tem quem faz Então eu vou ter que fazer de qualquer jeito É melhor fazer logo, né? E é isso Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Foi simples, mas foi com amor E com carinho pra vocês Não se esqueça de avaliar Com aquele joinha Que vocês sabem que eu amo Se inscreva no canal Compartilhe Ative o sininho Né? Deixa aquele like maravilhoso E me siga nas redes sociais, tá bom? Que vai estar linkado tudo aqui abaixo Um mega hiper beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau, meus amores